Música Fala galera, aqui eu sou o Leveira e sim cara, é meu, já pode deixar o like no começo do vídeo aí, porque hoje é dia do melhor quadro do Youtube É velho, o melhor quadro do Youtube mesmo, ou não né Sim cara, hoje é dia de Giro Mobile, e se você é novo no canal e ainda não sabe o que é Giro Mobile, Giro Mobile é o nosso quadro onde eu trago pra vocês novidades e também download de novos jogos que chegaram tanto pra Android e também pra iOS E galera, hoje tem muito jogo top pra apresentar pra vocês, a gente vai falar de Just Cause Mobile, Payday, Overwatch Mobile Oficial e vários outros jogos Então meu, já dê seu like no começo do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo Vamos lá galera, vamos começar o nosso vídeo de maneira top como sempre, e vamos falar de uma nova atualização de um anime que eu sei que vocês gostam demais Que finalmente chegou em um jogo muito incrível É cara, quando a gente fala de Fortnite, eu sei que vocês gostam demais, porque Fortnite é um dos jogos mais incríveis que a gente tem para celular e também para consoles Mas se Fortnite já era bom, imagina agora que ele acabou de receber a nova atualização com os personagens do Naruto Sim galera, vocês não ouviram errado, o Fortnite recebeu aí agora os personagens do Naruto para você poder jogar Tem como vocês pegarem o Naruto, a Sakura, o Sasuke e parece que vai ter vários outros personagens também pra gente poder liberar no game Eu sinceramente fiquei feliz demais porque Naruto é um dos melhores animes que a gente tem aí, juntando com o Fortnite, que é um dos melhores jogos que a gente tem para celular Ficou muito bom, e você cara, já jogou com o Naruto aí no seu Fortnite? E agora vamos sair de Fortnite e vamos entrar em um jogo que finalmente saiu, que eu sei que vocês estavam esperando E galera, o jogo tá muito bom cara É, se tem um jogo que com certeza vários estavam esperando e outros talvez nem tanto, assim é o Final Fantasy The Free Sold Sim cara, esse é o Battle Royale do Final Fantasy que já estava prometido para chegar e já chegou cara Na verdade quem me segue nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, eu já tinha avisado pra vocês há dois dias atrás que o download do jogo já estava disponível E agora no dia 17 comprometido, a empresa do game que é aí a Square Enix liberou aí o service do jogo E galera, o jogo está muito bom O mais interessante é que o jogo teve várias melhorias aí cara, principalmente na sua jogabilidade, coisa que eu reclamei demais na primeira beta do game Claro que pra mim ainda não é o melhor Battle Royale que a gente tem para celular Mas com certeza cara, é um jogo super divertido O que mais chama atenção no jogo, como eu já falei várias vezes, é que tem como vocês fazerem aí invocações de monstros E isso deixa o jogo bem diferenciado Mas com certeza quem pode dizer se o jogo é bom ou é ruim é você cara Vou deixar pra vocês o download e você já pode jogar esse incrível game E já que a gente está falando de jogo que saiu, vamos falar de um novo jogo que saiu Que cara, eu estou sentindo o cheiro de desastre E cara, depois de muita espera aí, finalmente chegou a hora da gente conhecer o Just Cause Mobile O jogo que já havia sido apresentado há muito tempo aí com os seus trailers Finalmente acabou de receber um download lá em Singapura E galera, eu já joguei o game, vou estar deixando passando pra vocês aí São gameplays minhas do jogo E véi, eu nem sei o que dizer desse jogo Se a gente for dizer que esse jogo é um Just Cause, cara Inspirados nos jogos que ficaram famosos dos consoles Ele vai ser uma decepção total, cara Porque é totalmente diferente Já começa que o jogo é isométrico mesmo, como eles prometeram Tem até algumas cutscenes aí que é bem bonitas Os mapas do jogo também é bem bonito E a parte gráfica também não é feia Mas o que mata com certeza é a jogabilidade, cara Quem era acostumado com jogos com Just Cause de consoles Eles sabem que o jogo é totalmente diferente disso Eu sinceramente não posso dizer que o jogo vai ser totalmente um fracasso Porque talvez há quem goste aí Mas pelo menos eu não gostei E pelo que eu entendo de jogos de celular, cara Eu acho que vai ser sim um fracasso, véi Mas não estou prometendo nada Eu espero que não Porque com certeza isso será um prejuízo gigante para a empresa do game E isso não é interessante pra nenhum de nós Só que eles já erraram, cara Quando eles quiseram trazer um jogo totalmente diferente da franquia Mas e você, já jogou? Ainda não? Vou deixar pra vocês o APK E é só vocês usarem uma VPN de Singapura Que já tem como vocês conferirem esse game Continuando o nosso vídeo falando de games que infelizmente ainda não foram lançados no Brasil Mas que vocês com certeza estavam esperando e já tem como a gente jogar Vamos falar do Star Wars Hunters E sim, galera, o jogo finalmente já saiu lá em Filipinas Na Índia e também na Indonésia E já tem como a gente jogar Estou deixando passando pra vocês aí São gameplays minha E galera, o jogo está bem interessante, cara Tem uma pegada parecida até com o Overwatch Onde você vai entrar em um mapa aí E vai ter que pegar a base do inimigo Quem ficar mais tempo nessa base consegue vencer O mais interessante é que tem como vocês pegarem vários personagens aí Que são inspirados na saga Star Wars Eu vou deixar pra vocês o download É só vocês baixarem usando uma VPN E já tem como vocês jogarem Depois vocês podem até desligar a VPN E eu achei o jogo divertido Então agora vamos sair da nossa área de ação Vamos sair da nossa área de esporte Na verdade é um jogo de corrida misturado com futebol É, vocês já sabem do que eu estou falando É, se você gosta aí de Rocket League Cara, já pode ficar feliz Porque finalmente Rocket League Sideswipe Recebeu o seu pré-registro na Play Store Eu sei que vários de vocês não gostaram desse jogo Porque ele também é um jogo que veio com a pegada diferente Do que vocês estão acostumados com Rocket League Só que eu sinceramente gostei, galera Eu joguei esse jogo e vi que ele tem um potencial muito grande Principalmente pra você ficar disputando com pessoas online Se você pega a manha do jogo aí Você vai ver que ele é bem desafiador E bem interessante a sua jogabilidade Como eu falei com vocês Não julgue o jogo só porque ele é diferente Porque ele é 2D aí Ele é muito divertido E o pré-registro agora só na Play Store Já tem como vocês fazerem a sua pré-inscrição aí Agora vem aqui que eu quero perguntar pra você Você gosta de jogo de tiros? Vou falar pra vocês que a gente acabou de receber Um novo FPS que além de tudo é Offline É, se você gosta aí de FPS, cara Que é Offline e que tenha uma campanha Eu tenho um novo pra apresentar pra vocês Que é Ultimate Barrel Strike Sim, esse é um novo jogo que acabou de chegar para o Android recentemente Que me chamou a atenção por causa de duas coisas A primeira é que ele é Offline, cara Isso é difícil da gente receber FPS assim que seja Offline E a segunda é que ele tem um modo campanha, cara Com uma história até interessante Sobre a jogabilidade do game Eu não achei ela tão boa assim Mas também não achei ruim Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor sim Mas é algo que com certeza vai dar pra você se divertir E se você queria conhecer um novo jogo de ação aí Pra você passar uma história, cara Você pode baixar E o jogo é levinho e é gratuito também E o link está pra vocês na descrição Mas então, galera Infelizmente o nosso vídeo está chegando ao fim Vamos para nossas duas últimas notícias E vamos falar de um jogo que eu sei Que vários não gostaram Mas finalmente vai receber uma nova beta É, semana passada eu avisei pra vocês Que em breve a gente vai receber Uma nova beta do Payday Creamy War Sim, o jogo que tinha sido cancelado aí Está de volta Feito por outra empresa E já tem uma data De lançamento dessa beta Se você se inscreveu no link Que eu deixei pra você aí na descrição Se ainda não Vai lá agora E a gente vai receber Uma beta do jogo aí No dia 6 de dezembro Sim, cara Em menos de um mês A gente vai estar conhecendo A nova versão do game Eu espero que eles tragam Uma coisa diferenciada Pra que ele não seja aí Um fracasso Como foi o primeiro Mas o que resta agora É a gente esperar, véi Payday Creamy War Está de volta E eu espero que dessa vez Seja interessante É, eu sei que você ficou Até o final do vídeo Pra poder saber sobre Overwatch Mobile AD Isso é verdade? Galera Sim, é verdade É, cara Durante vários anos aí A gente recebeu Várias versões de Overwatch Mobile Na verdade De cópias de Overwatch Para celular Só que o sonho Da gente receber Uma versão mobile Oficial do game Pode estar chegando ao fim Sim, recentemente Surgiu aí Um rumor Que a gente vai receber Uma versão mobile Oficial de Overwatch E galera Esse rumor é muito forte E podem acreditar Por que, cara? Porque a Blizzard aí Que é a empresa Que fez o Overwatch E também o Diablo Lançaram aí Uma lista de emprego Recente, cara Para fazer uma versão De jogos mobile E nesses projetos deles Eles citam Diablo Redstone E sim, cara Também Overwatch E se eles citaram isso aí Cara, com certeza A gente deve estar recebendo Em breve Uma versão oficial De Overwatch Para celular Infelizmente Eu acho que está chegando Com pouco de atraso Overwatch hoje Já não é tão jogado Como antes Ainda é jogado Mas não tanto Mas se a gente receber Uma versão digna Dos jogos de consoles Talvez o jogo Até volte aí Com o seu hype O que resta agora É a gente esperar Eles fazerem aí Uma afirmação oficial Que a gente irá receber Uma versão mobile Mas galera Eles colocando aí Uma lista de emprego Sobre isso, cara Pode ter certeza Que provavelmente Já está mais do que confirmado Mas então, galera E aí, cara Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Tinha muita notícia top E muitos jogos tops Também para vocês baixarem Então se você gostou do vídeo Não sai se deixar O seu like maroto E se inscrever nesse canal Para você não perder Nenhuma novidade Belezinha? Mas então é isso aí, cara Muito obrigado por tudo Vou falando por aqui Até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau